E é Blooms novamente, Blooms a resolver para a Letónia, 5 pontos de vantagem, 58-53. Ataca a Croácia, excelente agora a Linz. Sobe a vantagem de 5 pontos, para 5 pontos a vantagem da Letónia em relação à Croácia, 60-55. Pela primeira vez, vi Andrini-te a cortar com linha de passe. Responde a Croácia, lançamento sobe. Tentados e tem 24% dessa linha de 3 pontos. O jogo exterior tem sido decisivo, tal como se previa a equipa da Letónia, quando está inspirada, pode ganhar a qualquer equipe, e se calhar hoje pode ganhar, mesmo é da Croácia. Tenta responder a equipa croata com muitas dificuldades, faltam apenas 5 segundos para o tempo de ataque. Carrega ali na entrada para o... A falta só se for... Francamente, não fez algumas dúvidas, naturalmente o Arno estava mesmo em cima do lance. Já havia ali algum movimento que nos fugiu. Nesta altura é complicado para os jogadores croatas, que são muitos os adeptos de bola para a equipa lutã. Mas é, os croatas claramente. Só é agora uma falta no ataque.